Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gilmar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez, galera, eu vou mostrar uma função aí bacana no WhatsApp, uma função que poucas pessoas exploraram e eu vim trazer para vocês nesse vídeo. Espero que vocês gostem, peço a vocês aí que deixem já o like, compartilha esse vídeo, deixe seu comentário, beleza? Se você não é inscrito aqui no nosso canal, escreve e ative todas as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Pessoal, tem uma função aí bacana que vocês vão gostar no WhatsApp, é como você ocultar a sua localização em chamadas. Vou mostrar para vocês como fazer isso aí, beleza? Então vou mostrar o número da versão aí do WhatsApp e também essa função aí bacana. Vamos lá! Então pessoal, dois dias atrás saiu uma nova atualização para Android, WhatsApp, essa nova atualização aí na versão 2.23.26.9. Essa atualização aí galera, vai vir uma função aí bacana para vocês, que é com você fixar aí os seus status, beleza? fixar os seus status aí em cima para você manter aí uma lista de status listado, beleza? Então essa função aí bacana, vou mostrar para vocês quando ela sair, ainda não saiu, está em teste ainda e beleza. Então essa é a versão, eu vou mostrar para vocês agora a função como você ocultar a sua localização em chamadas. Vamos lá! Então pessoal, para você ocultar aí sua localização em chamadas, essa função aí que poucas pessoas exploraram, você vai entrar aqui no seu WhatsApp, ok? Aqui no WhatsApp vocês vão vir aqui nos três pontinhos e vão vir aqui em configurações. Aqui em configurações galera, vocês vão vir aqui em privacidade, aqui em privacidade vocês vão até embaixo aqui ó, em configurações avançadas, beleza? Ao você ativar isso aqui galera, você protege o endereço IP nas chamadas, para que seja mais difícil descobrir a sua localização em chamadas realizada com esse aparelho. Serão retransmitidas o uso diferente de servidor para WhatsApp, esse recurso reduz a qualidade de chamadas. Então esse recurso aí para você ocultar aí sua localização em chamadas, bacana né? Então é isso aí, esse é o vídeo galera que eu vim trazer para vocês, saindo mais atualizações vou estar atualizando vocês aí na sua casa, beleza? Então é isso galera, espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui, a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo. E aí